E aí crianças, hoje eu vou contar para vocês a história que se chama o segredo do labirinto encantado. Em um lugar não muito distante daqui, aconteceu certa vez uma fantástica e incrível aventura. Juntos um gato, uma raposa e um esquilo enfrentaram o maior desafio de suas vidas, atravessar o labirinto encantado. Um lugar mágico, cheio de perigos e surpresas. Fazia um lindo dia de sol. Na floresta, o ligeiro esquilo saltava de galho em galho na copa das árvores, procurando sementes e frutas. No alto da serra, o gato do mato se divertia correndo atrás de uma borboleta. E no campo, que se estendia ao pé da serra, brincava a pequena raposa, pulando de um lado para outro, sem saber se ia atrás de um saltitante grilo ou de um ágil gafanhoto. Mas, de repente, aconteceu o que nenhum deles podia imaginar. Desequilibrando-se de um galho, caiu o esquilo em um buraco que havia no tronco de uma grande e velha árvore. A raposa, dando um salto atrás do grilo, caiu também um buraco, escondido entre os arbustos. E o gato do mato, que conhecia cada pedra e cada arbusto daquela serra, se distraiu correndo atrás da borboleta, escorregou e foi cair em outro buraco. Rolando e escorregando pelos buracos, os três animaizinhos, assustados, não conseguiam entender o que tinha acontecido. O buraco parecia não ter fim. O gato do mato, famoso por sua força e coragem, tentava se agarrar e não conseguia. A raposa não sabia se gritava ou tentava se segurar. E o pequeno esquilo, tremendo de medo e de olhos bem fechados, torcia para que a queda bem depressa chegasse ao fim. Não demorou muito e, de uma só vez, BUM! A descida terminou e os animaizinhos caíram juntinhos, um em cima do outro. Ainda assustados com a queda, o gato do mato, a raposa do campo e o esquilo da floresta se entreolharam achando aquilo estranho e misterioso. Cair em um esquisito buraco que nunca tinham visto antes e encontrar no fundo desse buraco outros animais? O que estaria acontecendo? Nenhum deles imaginava que aquele era só o começo de uma grande e inesquecível aventura. O esquilo da floresta, que tinha de esperto o que tinha de medroso, foi o primeiro a perceber. Aquele não era um buraco comum. Do lugar onde haviam caído, começavam quatro misteriosos caminhos, cada um deles seguindo em uma direção. Vamos logo pelo primeiro. O importante é sair desse lugar. Falou decidido o gato do mato. E se não for este o melhor caminho? E se não conseguirmos sair daqui? Disse a raposa preocupada. Olhem! Tem alguma coisa escrita aqui no chão! Gritou bem alto o pequeno esquilo. E lendo o que estava escrito, mais uma surpresa eles tiveram. Aventureiros do mundo inteiro, tenham atenção e muito cuidado. Este não é um buraco qualquer. Vocês estão no labirinto encantado. Para vencer esse desafio e o labirinto atravessar, é preciso muita coragem e um segredo desvendar. Os três companheiros de aventura mal podiam acreditar. Instantes atrás, brincavam tranquilos e agora se encontravam diante de um enorme e inesperado desafio. Atravessar um labirinto encantado. Mas qual caminho seguir? Qual deles os levaria de volta para casa? Qual seria o segredo para atravessar o labirinto? Acompanhando o gato do mato pelo primeiro dos caminhos, seguiram então a raposa e o esquilo. A raposa achava que poderiam ter escolhido com mais cuidado o caminho a seguir. Mas não conseguia se decidir qual deles seria o melhor. E o esquilo, com medo de ficar sozinho, não pensou duas vezes em seguir os companheiros. Mas logo o caminho se dividiu novamente. Era preciso decidir em que direção continuar. Aí foi uma verdadeira confusão. O gato do mato queria seguir pelo caminho da direita. E a raposa do campo, que não queria fazer tudo o que o gato decidia, pelo da esquerda. Depois de muita discussão, seguiram atrás da raposa, que só escolheu o caminho da esquerda porque o gato tinha escolhido o da direita. Foi então que uma coisa muito estranha aconteceu. O caminho começou a ficar mais estreito. Depois de muito andar, nem sinal do fim do labirinto. E outra vez a raposa e o gato começaram a discutir. Dessa vez, por outro motivo. A raposa queria parar um pouco e descansar. Preocupada com o esquilo, que de tão cansado, já estava ficando para trás. E o gato, ansioso por encontrar a saída, queria seguir em frente. E enquanto os dois discutiam o que fariam, o esquilo percebeu que o caminho estava ficando ainda mais estreito. E agora parecia que estava ficando mais e mais escuro também. E era sempre uma confusão, toda vez que era necessário decidir alguma coisa. Um pouco mais à frente, foi preciso outra vez, escolher o caminho que seguiriam. E o esquilo da floresta, desconfiado do que estava acontecendo, previu até o resultado. Mais difícil, o labirinto ficaria, se o gato e a raposa não se entendessem. Mas, mais difícil, como? Se já estava estreito, que mal podiam continuar, e escuro, que mal podiam ver? Depois de outra discussão, aconteceu o que o esquilo havia imaginado. Mais difícil ficou a travessia do labirinto. Mais estreito, mais escuro, e agora, muito mais frio. Mas nada parecia indicar que um caminho era melhor que o outro. E ao mesmo tempo, a cada briga entre o gato e a raposa, mais difícil ficava atravessar o labirinto. Pensou tremendo de frio o pequeno esquilo. Mas por que isso estaria acontecendo? Então, o esquilo soltou um grande grito. Descobri! Descobri o que? Perguntaram juntos o gato e a raposa, que já iam começar uma nova discussão. O segredo do labirinto encantado, respondeu o esquilo. Não importa o caminho que escolhermos, todos devem levar a saída. Mas quanto mais discutirmos e nos desentendermos, mais difícil ficará o caminho. O segredo é decidirmos sempre conversando e cooperando uns com os outros. Assim, tudo ficará mais fácil. Querem ver só? O esquilo, então, convenceu seus companheiros de aventura a deixarem de lado as brigas e se revezarem na escolha do caminho a tomar. De agora em diante, decidiremos tudo juntos, sem discussões, e quando alguém precisar descansar, vamos sempre parar. Daquele momento em diante, a cada nova escolha que faziam, sem discussões, mais fácil tudo ficava. Parecia mágica. E o caminho foi ficando mais largo, mais claro e mais quentinho. Não demorou muito e os três companheiros de aventura perceberam que estavam chegando ao fim do labirinto. Podiam ver até a passagem que os levaria de volta para casa e ouvir o canto dos pássaros. Olhem a luz do sol! É o fim do labirinto! Conseguimos! E assim que saíram do labirinto, os três companheiros de aventura encontraram outra escritura no chão. Parabéns, aventureiros! O desafio vocês venceram. Se chegaram até aqui, o grande segredo compreenderam. Nunca existe um só caminho. Esta é a grande lição. Conversando e cooperando, sempre é mais fácil achar uma solução. O esperto Esquilo tinha mesmo descoberto o grande segredo. Parabéns, Esquilinho! Você descobriu o segredo do labirinto encantado. Gritaram juntos o gato do mato e a raposa do campo. E os três aventureiros voltaram enfim para a tranquila e feliz vida que tinham. Depois de se despedirem, o Esquilo para a floresta voltou, dando saltos e cambalhotas. A raposa rápido correu para o campo, ansiosa para contar tudo aos seus amigos. E o gato, cansado de tanta aventura por um só dia, resolveu deitar com o porco por ali mesmo e ficar se esquentando no sol. Fim! Fim!